Olá, pessoal. Eu vou falar neste vídeo sobre os cursos de graduação na área de computação aqui na UTF-PR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Antes disso, só um aviso, eu vou... Depois eu devo fazer um vídeo detalhando um pouco mais, mas eu vou ministrar um curso de LX sequencial. Por que sequencial? Porque eu não vou entrar, provavelmente, na parte de concorrência em LX. É um curso de extensão, é um curso pago com duração de 16 horas. As aulas vão ser online, ao vivo, mas vão ser gravadas para quem, por acaso, perder uma aula ou outra. Mas vamos aqui, então, voltar aos cursos de graduação em computação na UTF-PR. Então, aqui eu falo que isso aqui é um pouco off-topic, porque eu postei isso aqui lá no DevTool da minha conta LX. UTF-PR. E eu menciono aqui um fio do Paulo Silveira, lá da Caelon, falando sobre aquela velha treta dev lá, precisa de faculdade, não precisa de faculdade, está tudo comentado aqui. Mas vamos falar um pouco sobre essa universidade onde eu estou, que é a UTF-PR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, algumas observações aqui. Uma coisa é que a Universidade Tecnológica, é a única Universidade Tecnológica do Brasil, federal, mantida pelo governo federal. É uma universidade desde, eu acho, 2005. Eu não tenho certeza. Antigamente era um CEFET, Centro Federal de Educação Tecnológica. Antes disso era uma escola técnica federal. Mudou de nome ao longo dos anos. E a UTF-PR tem campos em 13 cidades do estado do Paraná. Eu trabalho em Curitiba. Aqui em Curitiba, mesmo sendo um campo só, tecnicamente, mas a gente tem três sedes que são relativamente distantes, uma da outra. A sede Centro, a sede Ecoville e a sede Neoville. Eu, por exemplo, nunca sequer estive na sede Neoville. Meu curso não tem nada lá. Eu também nunca estive em nenhum dos campos da UTF-PR no interior. Já estive até em duas das cidades, Ponta Grossa e Londrina, mas eu fui lá por motivos pessoais. Então, olha quantas cidades. A Pucarana, a Campo... Ah, eu acho que aqui tem até um mapinha. Você clica aqui, ó. A Pucarana, Campo Morão... Cadê aqui? Você... Vou aqui em Institucional. Ah, tem um mapa. da UTF-PR. Esse aqui é o mapa da reitoria. Ah, não tem um mapa da UTF-PR. Eu jurava que tinha um mapa da UTF-PR. Mas... Se eu colocar aqui no Google, mapa, campus, UTF-PR. Não. Aqui, mapa, campus... Esse aqui é um mapinha do estado do Paraná com os campos da UTF-PR. Veja, nem... Nem eu sei exatamente. Mas tem em quase todas as regiões do Paraná, lá perto de Foz do Iguaçu. Não tem no litoral. Litoral, quem tem a UF-PR tem um campus lá no litoral. UF-PR é a Federal do Paraná. Mas, enfim, o tema desse vídeo aqui são os cursos da área de computação na UTF-PR. Então, eu estou sendo bem aberto aqui em dizer que são cursos da área de computação. Mas, sim, uma questão importante que a gente vai... Que eu vou já antecipar, mas está aqui no final. É que todos esses cursos são públicos, gratuitos. Então, são cursos de graduação. Você não paga absolutamente nada para cursar. Claro, você paga... Vai ter gastos com livros, moradia. Se você for morar em uma cidade em que você não mora. Mas, mensalidade para a universidade, você não paga. Eu sei que isso parece meio óbvio. Mas, é interessante que tem pessoas que não sabem disso. Depois eu vou falar sobre o processo seleção. Mas, então, vamos falar sobre um dos cursos. A ordem aqui foi o que me veio na cabeça. Eu fui lembrando. Então, por que eu coloquei esses dois aqui primeiro? Porque eles têm Curitiba e eu leciono neles. Engenharia de computação. É um curso de cinco anos de duração. Tem vários vídeos ótimos aqui no YouTube falando sobre... As diferenças entre engenharia de computação, sistema de formação, ciência da computação. Então, eu lembro que quando eu era aluno de graduação, acho que o único curso da computação que existia era ciência da computação. Ou você fazia ciência da computação ou fazia outro curso. Aí, depois, foram surgindo outros e mais outros. Então, engenharia de computação e sistema de informação. Então, engenharia de computação tem mais uma parte de hardware. Então, engenharia de computação. Acho que o primeiro foi em Curitiba, mas depois surgiu em Pato Branco, Toledo, Apucarana, Cornélio Procópio. Então, é uma engenharia. Então, como toda engenharia no Brasil, acho que quase toda engenharia no Brasil, o curso demora cinco anos. E, no caso, o curso de computação tem mais hardware. Sistema de formação. Esse é um curso curioso que é um dos poucos aqui que só tem no campus. No caso, só tem no Curitiba. Eu já fui até coordenador desse curso. Ele tem um... é meio que uma mistura. Vamos simplificar, sabendo que vamos errar aqui. Que é uma mistura de ciência da computação com administração. Tira um pouco a parte mais teórica da computação do curso. E coloca disciplinas de administração, economia, ciências humanas. Ciência da computação. Já é um curso de quatro anos de duração. Sistemas e ciência são quatro anos de duração. Existe em Campo Mourão, Medianeira, Ponta Grossa e Santa Helena. Aqui em Curitiba, para quem não sabe, a Federal do Paraná tem também o curso de ciência da computação. Ah, uma curiosidade é que a Federal do Paraná, aqui em Curitiba, ela tem também o curso de informática biométrica, que não está nessa lista, porque informática biométrica não tem na UTFPR. Mas também é um curso que dá para dizer, assim, que é da área da computação. Então, se eu disse, assim, que sistema de informação é meio que ciência da computação mais administração, informática biométrica seria ciência da computação mais medicina. Mas, obviamente, eu estou falando isso para simplificar. Não, porque é isso exatamente. Engenharia de Software. Esse aqui é um curso novo. Relativamente, é mais novo. A criação, esses três... Antigamente, a gente falava quais são os três principais cursos de graduação e bacharelado em computação. São esses três. Agora, a gente tem que falar também de Engenharia de Software. Ah, eu acho que antes de Engenharia de Software, surgiu a Licenciatura em Computação, que eu acho que mudaram o nome para Licenciatura em Formática. Então, todos esses cursos aqui, nesse post, que eu vou deixar aqui na descrição, você entra e vê o programa. Os cursos não são exatamente iguais entre os campos. Isso é importante. Cada campus da UTF-PR tem uma certa liberdade para fazer. Esses cursos são parecidos, mas não são exatamente iguais. Então, esse aqui é a Licenciatura em Informática. Francisco Beltrão. E Tecnologia em Análise... Então, olha, esses cursos aqui são os chamados cursos de bacharelado. Não, esses quatro são de bacharelado. Esse aqui já é uma licenciatura que prepara você para a docência. Eu acredito que algumas escolas de ensino médio pedem que a pessoa tenha a Licenciatura em Informática para dar aula de Informática para os seus alunos. Não sei se a mudança ou o novo ensino médio vai fazer alguma diferença com relação a isso, se vai aumentar a procura por esse tipo de profissional. E, por último, os cursos de tecnologia, que são cursos mais curtos de três anos. Tecnologia em Análise de Solvimento de Sistemas. Tem lá em Cornélio Procopio, Pato Branco e Ponta Grossa. Tecnologia em Sistemas para a Internet em Guarapuá, Vitoledo. Uma curiosidade é que o nosso curso de Sistema de Informação da UTF-PR Curitiba foi meio que uma alteração. Eu ia falar evolução, mas não é legal falar evolução. São objetivos diferentes. Foi uma alteração do curso de Tecnologias em Sistemas para a Internet. A gente tinha o curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet, colocou mais um ano e mudou para Sistemas de Informação. Claro, mudaram outras coisas também. E esse é o nosso curso, que ainda tem aqui em duas cidades. Quer ver mais cursos da UTF-PR de graduação? Se você clicar aqui, tem uma página. Como a gente tem 13 campos e cada campus tem pelo menos uma sede, em alguns casos, duas, três, como aqui no caso de Curitiba. São muitos cursos, muitas vagas. Se não me engano, a UTF-PR é a Universidade Pública Brasileira que oferece mais vagas de engenharia, diversas engenharias, tanto aqui, engenharia ambiental. Olha, eu nem coloquei esse aqui, que pode ter alguma coisa a ver com computação. Também não coloquei engenharia de controle automação, nem engenharia de produção, nem engenharia elétrica. Mas todos esses cursos, você vai poder, talvez, aprender a programar e pode ser útil. Ou mecatrônica em Curitiba, as diversas licenciaturas e várias tecnologias também. São muitos cursos. Eu não coloquei aqueles cursos que eu falei. Aqui, eu usou tecnologia, radiologia, tem um de tecnologia e automação industrial também. Mas o que eu disse aqui que... Ah, está errado aqui. Na verdade, são três cursos que não são da área de computação, mas estão bem próximos. Então, o primeiro é engenharia eletrônica, tem uma relação. E os outros dois são design, tecnologia e design gráfico. Por quê? Porque o pessoal de design trabalha junto com o pessoal da computação em várias empresas, por exemplo, em UX. Interface com usuário, experiência do usuário. Todas as vagas da UTF-PR, isso já faz alguns anos, são ofertadas no SISU, que é um sistema de seleção unificado do MEC. Então, a pessoa tem que fazer o Enem para participar do SISU. E aí, tem todo um protocolo lá, se vocês procurarem aqui no YouTube também, sobre SISU, vocês descobrem. A UTF-PR, uma coisa legal que a UTF-PR faz, se você já fez o SISU, e quer saber... Ah, em que cursos desses aí eu tenho chance de entrar? Você entra aqui na página do SISU, e tem esse link aqui. Maiores e menores notas do SISU. Vou colocar assim... É assim, se você for comparar com 2022, barra 1, ou traço 1, a melhor coisa é comparar com 2021, traço 1. E aí você vê esses links aqui. Então, por exemplo, aqui é a Pucarana. Pucarana, engenharia de computação. A zero é sem cota. Então, a menor pessoa que... A pessoa que teve o menor score e entrou no... Engenharia de computação em Apucarana, teve nota 667.07. Esses aqui são com cota... Cadê Curitiba? Ah, vamos ver ciência da computação em Curitiba. Não, em Campo Mourão, 601. Uma nota menor. Claro, essa questão da nota também depende do peso. Então, não é tão simples assim. Olhando só assim não quer dizer ah, é mais fácil entrar em Campos Mourão do que em Apucarana. Não, você tem que olhar a questão do peso. Vamos ver, Curitiba. Não, Cornélio Procópio, 656. Vamos ver sistema de informação. E, ó, sistema de informação 714 aqui em Curitiba. Cadê a engenharia de computação? Engenharia de computação 754 aqui em Curitiba. Esses números, para você realmente entender o significado deles, você tem que olhar o peso de cada curso. Se não me engano, por exemplo, engenharia de computação na UTFPR tem um peso maior para a matemática, para a nota do SISU na sua parte. Não é nem matemática, é exatas. As inscrições do primeiro SISU deste ano de 2022 começam em 15 de fevereiro de 2022. Isto é, estou falando, gravando esse vídeo no dia 8 de fevereiro. Então, isso quer dizer que é em uma semana. A UTFPR difere de algumas universidades que a gente tem também um SISU no meio do ano, que é o 2022 barra 2, vai ser, que também tem, eu acho que quase todos os cursos têm a mesma quantidade de vagas. Então, a concorrência, em geral, é menor. Às vezes, você não consegue passar no... Acho bom avisar isso, que às vezes a pessoa não consegue passar no primeiro, mas consegue passar no segundo. Às vezes, até... Já aconteceu isso com alguns alunos nossos, né? Ele começa a fazer em Pato Branco, vem para Curitiba, ou começa a fazer em Toledo e vai para Pato Branco. Então, tem várias possibilidades. Então, sugiro, se você conhece alguém do estado do Paraná, ou que tenha condições de mudar para o estado do Paraná, queira fazer um ótimo curso curso de graduação em computação. Todos esses cursos, até onde eu sei, são todos muito bons. Dá uma olhada aqui nos nossos cursos da UTF-PR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Um grande abraço a todos. Obrigado.